Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com uma situação, né? Vejam só. Estão observando? Esse bezerro tá mais sentido, mais fraco. E ele tem uma preferência em ficar dentro dessa represa, dentro dessa água suja, imunda, chega-se. Lembrando que um dos motivos pelo qual eu falo em não se ter mais a utilização de represas, por conta dessa situação. A água tá suja. Imagina só se eu não tivesse um bebedor de água. Eu tenho, o bebedor tá ali do outro lado. Tá lá do outro lado. Então, assim, e o gado prefere ficar aqui dentro, né? Por ter calor. E aí acaba bebendo essa água, que possivelmente parece estar contaminada. Já tive morte de três animais aqui dentro. E aí fica nessa situação. O bezerrinho fica fraco, começa a dar uma certa diarreia nesse animal. E ele fica aqui, parado dentro da água. Assim como os outros animais. Então, pra que isso não continue acontecendo, tô organizando pra fazer o cercado. Organizando o cercado aqui. Desta área. São duas represas. Já servido bastante. O cheiro tá forte, hein? Sentindo o cheiro de barro sujo. Fazer de arame farpado, pessoal. Porque não tem como ser de outra forma. A não ser essa, porque o angus não respeita. Se eu colocar um arame liso ali, eles vão entrar facilmente. Então vamos organizar esse tipo de serviço aqui. Pra evitar aí que os animais entram dentro da água. Olha só. A sujeira, pessoal. Olha só, pessoal. E aí pergunto. Gabriel, qual que é a qualidade da água? Como que eu sei, né? Olha, eu tenho um teste de qualidade bem robusto. Que é o quê? Eu teria coragem de tomar essa água? Jamais. Então, essa água não está boa pra ser utilizada. Olha a cor dessa água, pessoal. E os animais gostam de ficar dentro, ó. Defecam, mijam. Então contamina essa água. Então, de modo geral, isso acaba afetando o desenvolvimento de alguns animais. Tô tendo esse problema aqui. E tudo isso é óbvio que existe uma avaliação teórica, né? Embasada para tomar decisão. Então eu observei que os animais estavam ficando os mais fracos aqui dentro. E estavam morrendo. Então, possivelmente, o que acontece? Dá uma fraqueza. Eles querem ficar em um lugar frio. Eles acabam tomando essa água suja. E acabam se contaminando e morrendo. Então, pra isso não acontecer, eu vou fazer o cercamento. Eu não vou fechar essa represa totalmente. Porque ela vai me servir futuramente, né? Pra uma emergência. Tem duas represas. Então, vou fazer o tratamento de água. É óbvio que isso vai exigir um certo tempo. Mas, por enquanto, deixo isolado. Porque hoje, pessoal, infelizmente, qualquer desperdício gera um grande reflexo dentro da propriedade. Quando eu falo em desperdício de água, isso se reflete ainda muito mais, né? A água é o principal bem. O principal pilar dentro de uma propriedade. E olha só. Tem animais mais fraquinhos lá, pessoal. Olha. Mais sentidos. E é eles que ficam aqui. E é eles que morrem. Ah, Gabriel. Carbunco. Não é carbunco, pessoal. Carbunco dá em animal sadio, bonito. E o que eu vou fazer? Já vou fazer um protocolo. Vou passar esses animais dentro do curral. Já pra... Dar um vermífio pra todo mundo. Já vou fazer um protocolinho básico. Já pra... Minimizar, né? As possíveis contaminações. O pessoal tá se organizando. E vamos nessa. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. E todo o cuidado que temos aqui com nossos animais. Mas é isso aí.